Junte sua família, convide seus amigos e venha curtir seu feriado e final de semana aqui no Paraíso das Águas, em pleno sertão. Piscinas, bicas, tuboágua, restaurante Play Cloud em ambiente 10. Estamos localizados na BR 110, quilômetro 109, próximo ao povoado de Moderna. Junte sua família, convide seus amigos e venha curtir seu feriado e final de semana no Paraíso das Águas, em pleno sertão. Piscinas, bicas, tuboágua, restaurante e Play Cloud em ambiente 10. Estamos localizados na BR 110, quilômetro 109, próximo ao povoado de Moderna. Contatos 999-9513-88 Junte sua família, convide seus amigos e venha curtir seu feriado e final de semana aqui no Paraíso das Águas, em pleno sertão. Piscinas, bicas, tuboágua, restaurante e Play Cloud em ambiente 10. Estamos localizados na BR 110, quilômetro 109, próximo ao povoado de Moderna. Contato 999-9513-88 Casa, festa na piscina